Fica junto com você Aqui e agora é o que importa fazer A gente nunca sabe o dia que vai vir Mas o amor é o que nos faz agir Só assim eu vou chegar Ao lugar aonde eu quero estar Encontrar a luz do sol E enxergar o que somos juntos Amor não se deixa levar Deixa levar, deixa levar Amor não se deixa levar Deixa levar o que somos juntos O que somos juntos Amor não se deixa levar A vida segue rumo ao sonho Que te faz levantar Não há mistério Por que tá tudo tão certo Porque somos juntos Ficar junto com você Aqui e agora é o que importa fazer A gente nunca sabe o dia que vai vir Mas o amor é o que nos faz agir Só assim eu vou chegar Ao lugar aonde eu quero estar Encontrar a luz do sol E enxergar o que somos juntos 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 O que somos juntos